E aí, pô, bonito! Beleza? Ó, vim trazer outro vídeo de huntzinha pra galera aí do YouTube hoje e essa hunt não é uma hunt que eu vejo muitas pessoas fazerem, mas é pra quina, perto ali do level 100, uns 80, 90 já deve dar pra ir, mas eu fui até o level 130 aí nesse lugar, foi bem bom, xpera decente, que é no castelo de Vengote, tá ligado? Pra você ter acesso ao castelo de Vengote, você precisa primeiro ter completado a Blood Brothers Quest, é aquela quest que você precisa de 4 players pra fazer, tem que ser um player female e no final você acaba pegando o addon do outfit da Elahar Quest, você pega aquele itenzinho lá, ou aquele morceguinho dourado e pega o outfit. Bom, já tava esquecendo, né, mas de prática, igual todo mundo do YouTube, se a plataforma bonita faz, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu subscribesons aí no canal, ajuda nós, e é isso aí, valeu! E voltando ao que interessa, sobre a hunt, você vai precisar de imbuimentos, é claro, acho que toda hunt hoje em dia você precisa de imbuimentos, né, então, creio que assim, um life lit ali de boa na armadura, um void no capacete, padrão, e na arma, bom, ali vocês estão vendo que eu tô de Avenger, então tinha dois slots, podia ter colocado ali um critico com um mana lit, eu acho que é o mais adequado, e assim, dá pra pôr tudo intricate nessa hunt, ela não é uma hunt tipo super, meu Deus do céu, é muito foda, não, não é tão foda assim, dá pra vir com tudo intricate, é, inclusive, é melhor vir com tudo intricate, porque senão você vai, você vai gastar muita grana, e o dano nessa faixa de level não é tão alto assim, a não ser que você tenha um char muito cavalo com um skill muito alto, é, não é recomendado, sabe, você usar um powerful tão cedo, se você também tenha dinheiro aí sobrando, queira gastar dinheiro aí, mas é, cada um decide o que faz com o dinheirinho do Tibia, né, enfim, mas não precisa, dá pra vir com tudo intricate, os imbuimentos aqui nesse lugar. A experiência aqui, é, bom, eu com esse char aí, nessa, nesse level, até o level 120, eu consegui tirar, é, uns 700 a 1kk, é, depende, né, se você, claro, se você fizer um pouco mais devagar, o char não tá com skill tão bom assim, não consegue limpar tão rápido as salas, então, é, você não tira muito mais do que isso, né, mas assim, pelo menos uns 500k, tira aqui, se você for bem lardinho, tiver bem de boas assim, é, tiver com um char bem ruizinho, ainda tira uns 500k por hora aqui. A melhor parte sobre essa hunt, é que ela quase sempre tá vazia, porque ela quase sempre tá vazia, porque ela quase sempre tá vazia, porque é um acesso muito chato de se fazer, e o pessoal não faz, né, se faixa de level, tem que fazer todo aquele rolê lá, tem que dar pão de alho pro Henrique, é super chato, eu vou deixar aqui na descrição o acesso, não é um acesso legal de se fazer, não vou mentir pra vocês, mas, é, se você fizer, é uma hunt que é boa por, praticamente sempre tá vazia, você pega dois bexado tranquilo de, de Vamp, Vampire Bride, é, dropa bastante Vampire Feat, então assim, é uma hunt que se paga, e mesmo quando ela tá bem assada, bem difícil pra você, ela ainda dá aquele lucro mínimo. Outra coisa muito importante de você ter nesse lugar aqui disponível com você, sempre trazer pra hunt, é uma Blessing Good Stake. Por quê? Porque sempre que você matar as Vampire Brides e os Vamp, você vai poder usar no corpo deles, né, e tentar pegar o Vampire Dust. O Drop de Vampire Dust não é tão fácil assim, mas é bom, sabe? Então, geralmente, mesmo quando eu saia com aquele balancezinho que é negativo, mas não é, sabe, aqueles menos 5k, os Vampire Dust sempre acabavam pagando a hunt, sempre saia com um refil aí de uma meia hora, 40 minutos, sempre saia com uns 10 Vampire Dust mais ou menos. E pelo menos o meu servidor tá custando uns 2k e meio no marketing, então assim, não é aquele super lucro, mas pagava aquela wastezinha mínima. Então, considerando que é um lugar que sempre vai tá vazio, praticamente sempre vai tá vazio, vale a pena. Se você não sabe fazer Blessing Good Stake, vou deixar também aqui na descrição do vídeo a Blessing Good Stake aí pra você aprender como faz aí. É bem tranquilo, só tem que andar pra bastante lugar, geralmente o pessoal bota pra vender uma facada aí no marketing, mas dá pra fazer tranquilo e você consegue fazer uma por semana. Então, pode ir lá e fazer susto no seu share que é de boas e você não gasta praticamente nada. Sobre a rotação da cave, essa parte aqui que tá agora no vídeo é provavelmente a sala mais importante da hunt, né? Porque ela é onde vai ter a maior concentração de Vampire e Vampire Bride e isso é praticamente a parte mais importante da sua hunt. Então, você vai focar nessa sala e qualquer rotação que você fizer aqui, não importa qual rotação você faça, tem outras salas também. Acho que é legal você ter uma explorada, ver qual que é a melhor rotação que você acha pra você. Essa aqui não deixa de ser a sala principal. Então, sobe, mata tudo, limpa ela, desce, vai pra outra sala, rotaciona do jeito que você acha melhor. Assim, se tiver um level um pouco mais baixo, tem a sala de baixo da esquerda, que ela é bem tranquilinha, porque ela tem só a Haunted Thrilling, tem Vampire. Eu acho que o bicho mais forte que tem lá vai ser um Bog Rider, sabe? Bog Rider, Efe Elemental, ela é muito tranquila. Nem tô mostrando ela aqui no vídeo. Então, assim, se for level mais baixo, você pode ir por ela, pode caçar nela também. E aí fica nela e nessa aqui. Se você tiver um pouquinho mais alto, tiver mais pro level 100, você pode ficar nessa sala que eu tô mostrando aqui e na da esquerda, na da frente dessa. A sala é um pouquinho mais forte. Ela vai ter Nightmare Sion, vai ter Banshee, vai ter Priestess que não te dá sossego enquanto você tá lá na box, ela fica chupando sua mana. Mas, assim, pelo menos a rotação que eu fazia aqui nesse level era limpar essa sala aqui e limpar a da esquerda. Se eu tivesse um level um pouco mais baixo, eu ia limpar essa que eu falei do Haunted Thrilling com Vampire, que é a da esquerda de baixo. Um detalhe bem importante que pode te ajudar aqui, apesar de eu não estar usando exatamente agora, acho que deve ter sido porque eu esqueci ou porque acabou, enfim. Mas você pode usar aqui o Garlic Necklace, ele vai te ajudar bastante, principalmente nesse respawn cheio de Vampire, Vampire Bride, dá uma diferença boa. Recomendo totalmente usar o Garlic Necklace, ou se acabar o Garlic Necklace, você traz o Werewolf Amulet. Sobre anel, aqui, cara, vem sempre com anel melee, porque quanto mais você bater, melhor. Quanto mais você bate, mais seu ability funciona, mais você consegue ativar, né, o teu mana list, teu life list, teu crítico. Quer dizer, crítico não, mas, enfim. Quanto mais você tiver de dano, principalmente com a arma de duas mãos, melhor vai ser aí teu regen de mana de vida. Super recomendo você aqui, nessa quest, vir com a arma de duas mãos, mesmo que você ache que, sei lá, nessa faixa level a gente tem um pouco de medo de usar a arma de duas mãos, né. Mas, assim, as criaturas aqui não batem físico, elas batem muito hit mágico, muito life drain, muita coisa assim. Elas não batem tanto, assim, no físico. Vem com a arma de duas mãos, porque você vai curar mais, seu ability funciona melhor, tudo funciona melhor. Então, cuidado com essas boxes aqui, esse lugar mesmo que eu subi agora, ele é um pouco mais forte, assim, por causa dos werewolves que tem aí. Não recomendo colocar na rotação, principalmente se for menos de level 100 aí, não sobe ali, que vai ser bem, bem foda. Qualquer coisa, pega uma box na parede, né, se tiver muito difícil, traz sempre um pote de vida pra caso tenha alguma emergência. Mas, enfim, arma de duas mãos, cuidado. E vai tranquilo, porque aqui é uma hunt muito boa, funciona muito bem pras faixas de level. É uma alternativa muito boa, principalmente em servidor lotado, que, geralmente, você quer pegar a Vamp Cave de Edron e tem 38 next na fila. Você nunca vai conseguir pegar a Cave, então, aqui é uma ótima opção. Só tem que fazer o acesso, mas aí, chama a galera. O pessoal já aproveita e pega o addonzinho do outfit da Elahar Quest. Tá tudo certo, você arruma um lugar muito bom pra caçar, beleza? Pra você que assistiu esse vídeo até aqui, muitíssimo obrigado. Ô, caralho, olha lá, eu quase morri ali. Enfim, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Faço live na plataforma roxinha. Às vezes faço durante a semana, às vezes não, mas, no geral, meu dia fixado é sempre na quinta-feira. Então, colo lá de quinta-feira, que eu vou estar lá. Também aviso no Instagram, quando eu vou fazer live, então, se me seguir lá, ver um stories muito louco, pode colar na minha live também. E é isso. Valeu, galera. Abraço. Até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti